Seja bem-vindo na aula 27 e que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 36 Página 21 do caderno do aluno, volume 3 do primeiro ano do ensino médio Então vamos lá O que é que diz essa atividade 36? Ele diz o seguinte, é uma atividade tirada da PUC do Paraná E ele diz o seguinte Se log de 3x mais 23 menos, ou log de 2x menos 3 Igual a log de 4, certo? Tudo isso na base 10 Encontrar x Então ele quer saber quanto equivale a esse cara aqui Esse cara aqui, quanto equivale a ele? x é quanto? Bem, é o que a gente vai determinar aqui Aqui não tem espaço suficiente para a gente fazer Então vamos fazer aqui na nossa folha de rascunho Nosso caderno de rascunho Então vamos lá Ele diz o seguinte Log de 3x mais 23 menos log de 2x menos 3 Então vamos lá Log de 3x mais 23 Menos log de 2x menos 3 Vamos ver se é isso Log de 3x mais 23 menos log de 2x menos 3 Igual a log de 4 Novamente, tudo isso está na base 10 Então vamos lá Para a gente resolver primeiramente Vamos simplificar Perceba que ele está aqui Log de 3x mais 23 menos log de 2x menos 3 Está vendo esse menos aqui? Esse cara aqui nos diz o seguinte Que como esses logs estão todos na mesma base Que isso daqui Veio resultante da propriedade do quociente O que significa Que eu posso reescrever esse log aí Como sendo o único log só Sendo o log de 3x mais 23 Dividido pelo 2x menos 3 Se eu aplicar a propriedade do quociente Eu encontro exatamente isso aqui Certo? Se eu aplicar a propriedade Então o que eu fiz? Eu reverti a propriedade Em vez de aplicar a propriedade E eu desapliquei a propriedade do quociente Certo? Voltando para essa estrutura aqui Igual a log de 4 na base 10 Bem, então aqui o que acontece? A gente dá para fazer uma simplificação aqui Em duas partes Então vamos lá A primeira parte A primeira parte Vamos pegar esse cara aqui Esse log de 4 na base 10 Que é mais simples Então vamos pegar esse cara aqui primeiro E vamos fazer ele como parte 1 Então a primeira parte Então log de 4 na base 10 Igual a y Por que eu estou falando y? Porque perceba que o resultado desse log Vai ser igual ao resultado desse log Certo? Então aqui eu posso transformar na exponencial Como aqui é log de 4 na base 10 Então quando eu não tenho nada aqui Aqui é 10 Então eu posso fazer o seguinte 10 elevado a y É igual a 4 Então vamos lá 10 elevado a y É igual a 4 Pois bem Então essa foi a nossa primeira parte Eu vou só destacar aqui Para a gente ver a nossa primeira parte E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui Aqui eu vou chamar de parte 2 Então aqui vai ser a parte 2 Que eu vou fazer o seguinte A mesma coisa Log de 3x mais 25 Dividido por 2x menos 3 E isso vai ser igual a y Isso vai ser igual a y Por que é igual a y E por que esse y aqui é tudo igual? Por quê? Por um motivo muito simples Novamente Essa resposta aqui Esse resultado vai ser igual a esse Então se eu chamo esse resultado de y Esse também vai ser y Porque o resultado é o mesmo Então a gente faz aquela mesma ideia Aqui quando eu tenho nada Eu tenho 10 Porque a log está trabalhando na base 10 Então 10 elevado a y Vai ser igual a 3x mais 25 Dividido por 2x menos 3 E aí a gente vamos destacar isso aqui também O que a gente observa? Ó, observe o seguinte O que aqui é 10y E aqui também é 10y Então eu posso substituir aqui Eu posso dizer que esse 10y É igual a esse 10y Então eu posso igualar Esse cara aqui Certo? Igual a esse cara aqui Igual a esse Por quê? Porque aqui aparece 10y E aqui também é 10y É a mesma coisa Então isso aqui é igual a isso Entendeu? Então vamos lá Então essa é a nossa parte 3 Que eu vou separar aqui Para a gente ter uma visão melhor Essa é a nossa parte 3 Então eu tenho que 3x mais 25 Sobre 2x menos 3 2x menos 3 É igual a 4 Aí o que é que eu faço? Multiplicação cruzada Quando eu não tenho nada embaixo Eu tenho 1 Então multiplico tudo isso daqui Por 1 E multiplico tudo isso daqui Por 4 Então vamos lá Vai ficar o seguinte Tudo isso daqui Vezes 1 Vai dar tudo isso daqui mesmo Isso aqui não vai alterar Então vai ficar 3x Mais 25 Igual Agora é tudo isso daqui Vezes 4 Então é 4 vezes 2x Então 4 vezes 2x Vai dar 8x Mais com menos é menos Mais com menos é menos 4 vezes 3 vai dar 12 Então o que vai acontecer aqui agora Esse 3x Vai continuar do lado de cá Certo? Então vai ficar 3x Esse 8x Esse 8x Que está do lado de lá Eu vou jogar ele para cá Então o que vai acontecer Esse cara vem para cá Certo? Esse cara vem para cá E esse cara aqui Esse cara aqui Vai para lá Então vamos fazer a conta aqui Então vai ficar Esse cara vem para cá Então se ele é positivo Porque ele é mais 8x Ele vem para cá Como menos 8x Certo? Igual Esse menos 12 Eu copio Mais 25 Vem para cá Como menos 25 Entendeu? Então Devo 8x Pago 3x Vou ficar devendo 5x Então fica menos 5x Igual Devo 12 Devo 25 Vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 30 e 5x 37 Então menos 37 Deixa eu só ver aqui É 25 mesmo aqui Opa Tem um problema aqui É 23 É 23 aqui E eu acabei colocando 25 Pera aí Aqui Foi apenas um erro técnico Ao vivo é assim mesmo Aqui é 3 Deixa eu só apagar aqui Aqui é 3 Aqui também é 3 Certo? E só foi aqui mesmo E aqui é 3 A gente resolve isso aqui rapidamente Aqui não vai alterar O resultado Aqui também é 3 Porque aqui foi multiplicação por 1 Então aqui continua a mesma coisa E a gente só vai mudar aqui Aqui também é 3 Pronto Agora sim Então o que vai acontecer? Menos 12 com menos 25 Menos 23 Melhor dizendo Isso vai ser menos 35 Certo? Logo vi que tinha algo que não estava certo Então esse menos 5x Que está multiplicando Vai passar para cá dividindo Então vai ficar x igual a Menos 35 Dividido por Menos 5 Então x igual Menos com menos É mais 35 Dividido por 5 Vai ser 7 Então a resposta do x É mais 7 Qual é a alternativa Que tem isso? É a letra c Então essa é a resposta correta Próxima aula Nós vamos fazer a explicação E resolução Da atividade 37 E aí Essa Atividade 37 Eu vou mesmo fazer Certo? Para mostrar para você Como é que faz Ela também É um pouco É Não é difícil Mas também Não é tão Simples Né? Algo Simples Que você consegue Resolver Então eu vou mostrar para você Como é que faz Certo? Mas Na próxima Isso vai ficar Para a próxima aula Certo? Então na próxima aula Que a gente vai fazer Essa atividade 37 Certo? Ficou com dúvida? Posta nos comentários Por hoje é só Fico por aqui E foi